Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional rampant. Para o treino de hoje vamos precisar de uma cadeira, dois pesos, um elástico e um colchonete. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios. Vamos repetir três vezes sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é o derrante. O leitor, pernas flexionadas, vai elevar os pés, sobe o tronco, vai manter aqui na posição, braços estendidos, movimentando os braços para cima e para baixo. Mantém na posição durante 50 segundos. Segundo exercício é o agachamento com desenvolvimento. Então, pega os pesos, um em cada mão, pés paralelos na largura dos ombros, braços na lateral com cotovelos flexionados 90 graus, tronco reto durante todo o movimento, projeta o quadril lá para trás, vai flexionando o joelho, agachou, subiu, estende o peso até um encostar no outro. Atenção aqui na hora de agachar, para os joelhos não irem para dentro e nem para fora, muito para fora. Então, agachou, estável, subiu, sobe o peso durante 40 segundos. Terceiro exercício é o afundo búlgaro. Então, posiciona na frente da cadeira, vai apoiar um pé na cadeira, avança a outra perna, vai agachar em direção para baixo, sem avançar aqui o joelho da perna da frente. Então, agachou, subiu, agachou, subiu. 40 segundos de um lado e 40 segundos do outro lado. Finalizou, repete o bloco novamente sem intervalo. Vamos lá? De 100, preparou, valendo. E aí? Aí. Agachamento com desenvolvimento. Valendo. A fundo búlgaro. A fundo búlgaro. A fundo búlgaro. Afundo búlgaro, valendo. Afundo búlgaro, valendo. Afundo búlgaro, valendo. Aí, segunda rodada. 100, preparou. Valendo. Vamos. 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 Valendo. 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 Afundo búlgaro, valendo. Troca o lado. Força. Aí. Terceira rodada. Parada de 100. Preparou. Valendo. Parada de 100. Parada de 100. Parada de 100. A fundo búlgaro. Valendo. Troca o lado. Força. 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 Aí, primeiro bloco finalizado, agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício é a prancha lateral. Cotobello apoiado no chão, braço na linha do ombro, uma perna sobre a outra, elevou o quadril, vai manter na posição durante 30 segundos. Troca o lado, mais 30 segundos. Segundo exercício é o stiff unilateral. Estabilizou aqui em uma perna, elevou a outra, vai manter o tronco reto durante todo o movimento, braço estendido aqui na frente, vai descer no tronco sem perder o alinhamento, a perna que está elevada vai indo lá para trás para auxiliar o movimento, desce até onde sua flexibilidade permitir e volta. Vai repetir o movimento, durante 40 segundos. Troca o lado, mais 40 segundos. Terceiro exercício é a flexão. Apoio as mãos no chão, braço na linha do ombro, tronco e quadril alinhados, vai fazer o movimento de flexão de cotovelo, então vai descer, flexionando, atingir uma angulação de 90 graus, estende, vai repetir o movimento durante 40 segundos. finalizou, repete o bloco novamente, sem intervalo. Vamos lá. Prancha lateral. Preparou. Valendo. Força. Troca o lado. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Stiff unilateral. Valendo. Troca o lado. 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 novamente, sem intervalo. Vamos lá? Ponte com extensão das pernas, preparou? Valendo! Troca o lado. Força. Aí, rotação externa. Agora, valendo! Troca o lado. Troca o lado. Aí, elevação frontal. Vamos. Aí, segunda rodada. Aí, segunda rodada. Aí, segunda rodada. Troca o lado. Força. Aí, rotação externa. Agora, valendo. Troca o lado. Troca o lado. Troca o lado. O lado. Troca o lado. Troca o lado. Troca o lado. Aí, elevação frontal. Vamos. Aí, terceira e última rodada. Preparou? Tá lindo? Troca o lado. Força. Força. Aí, rotação externa. Agora, valendo. Troca o lado. Tchau. 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 É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu e até o próximo treino